A gente tem que ter um canto certo para deixar, por exemplo, uma creche seria muito bom, uma escola do período integral, seria muito bom para a gente, porque a gente ia trabalhar tranquilo, a gente precisa de socorro, precisa de ajuda, assim, por exemplo, a gente não pode trabalhar e deixar nossos filhos em qualquer canto. Para fazer mais escola, creche, para a gente poder...